Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que Sintra é património mundial da Unesco? Um local classificado como património mundial é portanto uma importância grande e única para o mundo. Em Sintra podemos ver como o homem soube conjugar diversos tipos de arquitetura com a beleza da paisagem natural da Serra de Sintra. O Palácio da Pena e o seu parque, com mais de 500 espécies de árvores, são um bom exemplo. E tu, sabias que a Vila de Sintra é património mundial?